João de Lemos, o núcleo dos novos poetas continuadores dos mestres românticos, fica conhecido pela geração de O Trovador, revista Coimbran, lançada em 1844, onde se agrupam os ultra-românticos que se entregam a uma poesia repleta de verbalismo piegas e intimista. João de Lemos é seu principal colaborador. Político defensor da causa absolutista, expõe nas suas poesias uma intensa emoção lírica. Coligiu a maior parte das suas obras no cancioneiro.